Leandro Castanho, Chicão, roda a bola o Corinthians na defesa. Do outro lado aparece Alessandro, com liberdade avança para o campo de ataque. Toca a bola para o Paulinho, vem pela meia, pode tentar de fora, belo chute, olha o rebote de Edson! Gol do Corinthians! É dele, é de Edson! Marga na frente o Corinthians! Movimentação na área do americano, Bruno César vem para a cobrança da falta, rolou de lado para o Moraes. Tem o Fábio Santos aberto na lateral, optou pelo cruzamento, a bola é bom, o dentinho bateu para fora. Luiz Felipe levanta, fuma a galha, ajeitou de cabeça, olha a chegada do Sandro, arrumou para a perna esquerda, clareou, bateu, a bola desviou. Bruno César lançou, bateu no Paulinho, ele recuperou o lance, Moraes vai tentar de fora! Jailson cai, joga para escanteio. Belo chute do Moraes! Paulinho, dentinho está pela ponta, Edson vai lá para o meio, dentinho, bom contra-ataque do Corinthians, pedalou, perna esquerda, a bola desviou, foi para fora! Vem bola para a área, Jailson tirou de soco, Moraes, olha a bola puxando é pelo Paulinho, rasgou o travesão, foi para fora! Alessandro pega o rebote, abriu para o Bruno César, correu pela ponta, recebeu na frente, pode bater direto, Edson! Moraes, escapou da marcação, levou o Rafinha, bom cruzamento, pôs lá na área, a bola sobrou, dentinho, disparou, a bola bateu no Thiago Gomes e subiu!